Olá, tudo bem? O nosso curso de matemática traz hoje a matéria resolver uma equação sem grau pelo método de completar o quadrado. O método de completar o quadrado tem ligação intrínseca com os produtos notáveis. O produto notável talvez mais conhecido seja esse aqui, x mais a elevado ao quadrado, isso é igual ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro que o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se a gente tiver esta equação aqui, x ao quadrado mais 8x mais 16 é igual a zero, se a gente for resolver pela forma de Bhaskara, que muitos matemáticos dizem não ser de Bhaskara, que coloca aquela equação x é igual a menos b, mais ou menos, a quadrada de 4ac, b ao quadrado menos 4ac sobre 2, daria um pouco de trabalho. Mas se a gente perceber, esse daqui, x ao quadrado mais 8x mais 16 é igual a x mais 4 elevado ao quadrado. Por quê? A equação diz que x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. Então, o 2ax seria igual a 8. Então, 2a, 2a é igual a 8x, 2a é igual a 8, implica que a é igual a 4. Então, seria x mais 4 ao quadrado, que é exatamente esse lado, seria igual a zero. Então, passando aqui para o outro lado da equação, tirando ao quadrado, vai para a raiz de zero aqui, né? x mais 4 é igual a raiz de zero. Como a raiz de zero é zero, vai ficar x mais 4 é igual a zero. Então, x é igual a menos 4, porque quando o 4 passa para o outro lado, passa com sinal negativo. Portanto, essa raiz, ela é uma raiz dupla, né? Que os dois resultados da equação, segundo lugar aqui, são iguais a menos 4. Mas agora, pessoal, vamos a um outro problema aqui, um pouco mais difícil. Eu tenho 2x ao quadrado, menos 16x mais 10 é igual a zero. Em primeiro lugar, vamos tentar deixar sobre a forma, né? x mais a ao quadrado é igual a x ao quadrado, mais 2x mais a ao quadrado. Mas, nesse caso, aqui é o menos. Então, eu tenho que trabalhar com x menos a ao quadrado. O que é isso? Ora, isso aqui é um produto notável, que é igual a x ao quadrado menos 2a. x mais a ao quadrado. Então, aqui é o seguinte. Nessa equação aqui, a gente pode notar que aqui é par, aqui é par, aqui é par. Então, eu posso dividir por 2, né? Dividindo por 2. Então, até ficaria x, 2x ao quadrado por 2 dá x ao quadrado, menos 16x por 2 dá menos 8x. E 10 dividido por 2, que daria 5. Se a gente observar, pessoal, o seguinte, olha bem. O truque, ou a boa técnica, na verdade a boa técnica é fazer o menos 2a, não é? É igual a menos 8. Então, olha aqui, menos 2a, recolha menos 8. Então, entre o que é que o a igual a 4, que é 2 vezes 4, um negativo na frente lá. Exatamente, temos 8. Então, o a vale 4, né? O a vale 4. Daqui, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, olha bem. Para que isso fique um quadrado perfeito, né? Se o a vale 4, né? O x menos... Olha, x menos 4, que o a vale 4 ao quadrado. Isso é igual a quê? Aqui ao quadrado, né? Isso é igual a x ao quadrado, menos 2 vezes a x, né? 2 vezes 4, 8, dá menos 8x, mais menos 4 ao quadrado, que vai dar para mais 16. Então, significa que a gente teria que ter 16 aqui, ó. Nós já temos x ao quadrado, menos 8x aqui, ó. x ao quadrado, menos 8x. Agora, aqui teria que ter 16, para ficar um produto notável. Para ter 16, é só fazer o seguinte, é só acrescentar 11, concorda comigo, pessoal? Então, x ao quadrado, menos 8x, mais 5, mais 11, mais 11. E isso seria igual a 0, porque eu acrescentei 11 de um lado, acrescentei 11 de um lado aqui. Perfeito? Perfeitamente. Então, continuando aqui a resolução, nós teremos o seguinte, ó. x ao quadrado, menos 8x, mais 11, isso aqui, na realidade, é x ao quadrado, menos 8x. 5, mais 11, é mais 16, igual a 0, mais 11, igual a 11. 0, mais 11, é 11, né? Então, a partir daqui, a gente sabe que x ao quadrado, menos 16, é igual a x e x menos 4, isso elevado ao quadrado, que é igual a 11. A partir daqui, a gente vai achar o seguinte, que, que, seguinte, se aqui, elevado ao quadrado, vai tirar a raiz de 11. Então, x menos 4, é igual a raiz de 11. A raiz de 11. Mas aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque é igual a mais ou menos a raiz de 12. Porque não é 0, 0 realmente não tem, comecei a gente fez aqui o 0, não teria sinal. Aqui já vai ter. Então, a nossa resposta seria x, é igual, aqui. Se eu passar o 4 por lá, de lá, vai positivo, vai ser 4, mais ou menos a raiz de 11. Ou seja, duas raiz. Uma que seria x é igual a 4, mais a raiz de 11. E a outra seria x é igual a 4, menos a raiz de 11. Perfeito? Como se eu observar, esse método de completar o quadrado não usou, explicitamente, aquela forma que muitos conhecem de Bhaskara, né? É um método que usa produtos notáveis também, para a consecução da resposta da equação do segundo grau. Espero que vocês tenham compreendido. Façam mais exercícios sobre essa matéria, né? Porque é uma matéria que a gente só aprende se fizer exercício, né? É interessantíssimo esses métodos utilizados aqui, e que são muito usados na escola japonesa. As crianças no Japão aprendem pelo método aqui, posto, que é de completar o quadrado, né? Que segundo os teóricos da matemática, é o método mais racional de resolver a equação do segundo grau. Perfeito? O método mais racional de resolver uma equação do segundo grau. Espero que vocês tenham gostado. Contem-lhe em assistir nosso canal, a mandar seus comentários, né? Sobre nossos vídeos, avaliar nossos vídeos. E até a próxima. Grato! Tchau! Tchau! Tchau!